A paz de Cristo no seu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Salmo 51, verso 17, diz assim, Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Às vezes nós perguntamos por que Deus não está nos ouvindo ou por que Deus não está nos vendo e às vezes questionamos muitas coisas com Deus. Nos parece que Deus não está nos ouvindo, mas na verdade a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é se temos apresentado a Deus um coração quebrantado e um coração sincero. Às vezes quando nós perguntamos a Deus e o Senhor não está me ouvindo, escute isso. Quantas vezes você possivelmente tenha perguntado, Deus o Senhor não está me vendo, eu quero ser boca de Deus para a sua vida para dizer que Deus muitas vezes se reporta a mim a você e está dizendo, é você que não está me ouvindo. E às vezes nós perguntamos a Deus, Senhor, o Senhor não está me vendo? E Deus diz para nós, é você que não está me vendo. Sabe, queridos, muitas vezes nós buscamos a Deus no calor da necessidade e isso não torna o nosso coração sensível, isso não torna o nosso coração quebrantado. Precisamos entender que existe uma forma com a qual buscamos a Deus, ou seja, uma forma correta de nos apresentar ao Senhor. Não é de qualquer maneira ou de qualquer jeito que Deus ouve a nossa oração, que a nossa oração chega até o trono da glória. Não podemos orar por orar, não devemos orar porque alguém falou que a gente deve orar. Mas devemos entender que o princípio da oração é um coração quebrantado. Devemos entender que Deus não despreza um coração quebrantado. E às vezes oramos a Deus com o nosso coração endurecido ou com o nosso coração cheio de questionamento e cheio de necessidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você e eu, se nós nos apresentarmos a Deus com um coração sincero, com um coração quebrantado, sensível à sua voz e à sua presença, tudo será diferente no nosso momento de oração, porque Deus se manifestará em nosso favor. O que ativa Deus para conosco é um coração sincero e quebrantado. Às vezes nos falta até palavra, às vezes nos falta a maneira correta de dizer alguma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, algo que é essencial no momento de oração e no relacionamento com Deus é um coração sincero, quebrantado, de maneira que o teu coração quebrantado irá tocar o coração de Deus. Que você possa pensar nisso e que você possa chegar a Deus com toda a humildade de coração, com todo o quebrantamento do teu coração e com toda a sensibilidade. Se você for sensível, você conseguirá ouvir a voz de Deus. Se você for sensível, você conseguirá sentir a presença de Deus. Se você for sensível, você conseguirá sentir a graça de Deus e a manifestação dEle em teu favor. Eu quero orar por você. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta pessoa, que a glória do Senhor se revele para com ela. Meu Deus, que o Senhor traga um novo tempo sobre esta vida. Que esta pessoa consiga orar com sensibilidade. Que esta pessoa consiga orar com despertamento. Que esta pessoa consiga orar, meu Deus, de maneira que toque o teu coração. Nós oramos nesse instante. Eu oro por esta pessoa que recebeu essa oração. E que o coração desta pessoa seja tocado de maneira profunda, de maneira poderosa. Deus manifesta o teu poder. Derrama do teu bálsamo sobre este coração. Esta pessoa, Deus, precisa de uma resposta. Esta pessoa precisa de um direcionamento. Esta pessoa precisa te ouvir. E nesta hora eu oro para que o teu Espírito Santo esteja ministrando esse coração. Trazendo paz. Trazendo despertamento. E que ela consiga, ó Deus, atingir um nível de relacionamento com o Senhor. Que ela consiga ouvir tua voz e sentir tua presença. Pois a partir daí, muitas coisas irão mudar na vida dela. Eu abençoo, Pai, a vida desta pessoa. A casa, a família, os projetos e os sonhos. Eu quero orar também para que aqueles que estão enfermos sejam curados nesta hora, Pai. Que o lugar da enfermidade, que o lugar da dor, sintam o toque do anjo do Senhor. Eu abençoo esta vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Cristiano Leal. E esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal Palavra Online, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Compartilhe também esta oração e abençoe outras vidas. Um forte abraço e até a próxima.